animalzinho pela cidade como se fosse qualquer coisa. E eu fico imaginando como é que o dono, como é que a dona que liga agora a TV que vê e vê o seu animalzinho na mão de quatro elementos desse daqui. Os caras armados, andando pela cidade, fazendo coisa errada, bagunçando, roubaram pra quê? Isso daqui no mínimo foi pra trocar por drogas, não há outra coisa, trocar por drogas. Porque os caras estão fazendo isso agora, o que eles encontram, eles estão pegando, eles estão roubando, estão furtando, estão assaltando para trocar por drogas. E aí pegaram o animalzinho, pegaram o cachorrinho e fizeram isso. Isso daqui pra muita gente é como se fosse o filho, como se fosse o da família, você fica, porque você cria aquele laço afetivo, você fica ali triste com a história, mas graças a Deus que o animalzinho foi socorrido, tá lá na central de polícia agora, vai ser devolvido ao seu dono e esses caras agora merecem estar na cadeia, mas daqui a pouco estão saindo daí. Vão só passar uma temporada, vão só comer, tomar o café da manhã, o almoço lá e daqui a pouco estão liberados pra aprontar novamente. Deixa eu falar do baú do Tribunal Livre de hoje. E aí